Olá tudo bem que tá falando pelo campus essa semana do e-mail marketing né essa semana toda eu tô fazendo vídeos sobre e-mail marketing a semana toda tá vídeos todos os dias quase todos os dias né tô fazendo aqui é se você não tá você não tá seguindo o canal né se você não é inscrito no canal se você não sabe da semana do e-mail marketing então você tá chegando a primeira vez aqui nesse nesse vídeo se inscreve aqui no canal tá e clica no Sininho aí você vai recebendo esses vídeos aqui tá se você tá usando o programa Send Blaster né essa semana toda eu tô falando sobre o programa Send Blaster sobre e-mail e-mails automático vamos fazer e-mails automáticos também faz tudo sobre e-mail e-mail marketing tá e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você um erro que tá acontecendo no meu Send Blaster tá tá começando tá acontecendo agora no meu Send Blaster então eu vou resolver esse erro agora tá eu já pesquisei tudo então eu vou fazer aqui vou simular o erro tá e vou mostrar para você como resolver esse erro se tá acontecendo com você então é assistir vídeo até o final que eu vou mostrar para você como fazer então vamos lá olha só o que tá acontecendo eu tô enviando enviando meus e-mails e só tá enviando 80 e-mails só né todo mundo sabe que o Gmail você consegue enviar 500 e-mails por dia mas ele só tá enviando 80 né então vou mostrar aqui para você para você ver ó vou vou enviar aqui o meu meus e-mails ó vou colocar enviar como vai demorar um pouquinho de repente eu acelero ou edito esse vídeo aqui para mostrar para vocês quantos e-mails eu tô mandando tá então vamos ver aqui ó ó olha lá já tá começando aí ó ó ele manda 80 80 85 né começa dar esse erro aqui ó ó tá vendo ó ó eu não consigo mais enviar e-mails ó não consigo mais enviar e-mails aqui ó ó só 80 eu vou botar aqui ó para você ver ó quantos e-mails eu enviei ó 87 e-mails só ele só tá enviando 87 e-mails de repente tá acontecendo com você ó você tá perguntando assim por pedro eu só tô conseguindo enviar 87 e-mails né e não consigo mais nenhum ficar dando esse erro aqui ó o servidor smtp não respondeu respondeu com a resposta a utilização inválida né a opção inválida esse erro aqui agora a gente vai resolver esse erro aqui tá bom olha só olha só você vai lá ó ó você vai lá no Google tá você vai no Google a sua conta essa conta do meu Gmail né ó você vai vir aqui ó e aqui ó ó ó e esse aqui ó ficou e esse é a sua conta e aí olha só ó como a minha conta tá ó o armazenamento da sua conta está cheio né está cheio né o meu e-mail tá cheio meu Google Drive tá cheio por isso que não tá conseguindo enviar né então como que a gente resolve isso a a gente vai vir aqui hoje esse armazenamento a de repente o seu armazenamento tá cheio tá tá cheio ele pede para você comprar mais né para você comprar comprar 100gb 699 por mês mas aí de repente eu não quero fazer isso não então o que você vai fazer você vai lá o seu gmail ou seu google drive vai excluir algumas coisas que tiver lá né então eu vou lá no meu gmail para excluir quantos e-mails quer dizer todos os e-mails que você tá enviando dessa conta né é ele tá retornando para você né deve estar retornando para você de repente você comprar uma lista de contato com muitos e-mails que não existem mais né por isso que eu falo para você que não é legal você comprar uma 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 lista de contato né que uma lista de contato muitos e-mails não existem aí aí esse e-mail vai voltar para você tá esses e-mails vai voltar para você e vai encher a tua caixa de entrada de muitos e-mails e vai aí não é possível enviar aqui ó não é possível enviar e-mails nem receber e-mails porque já tá voltada o armazenamento tem que comprar armazenamento tá aí que você vai ter que fazer você vai ter que apagar todos esses e-mails aqui tá apaga todos esses e-mails ok né deixa eu apagar aqui eu vou apagar todos esses e-mails aqui ó vou excluir todos os e-mails exclui daqui exclui da lixeira também porque ele vai para a lixeira né esse aqui vai para a lixeira vai encher a sua lixeira então eu vou apagar tudo aqui ó e os e-mails que não estão indo ele volta para sua caixa de entrada então aí acaba enchendo a caixa de entrada e você não consegue mais enviar e-mails né pelo sendblaster você não consegue mais enviar e-mail então eu vou editar esse vídeo aqui eu vou excluir tá agora vou excluir ali tudo certinho depois eu vou voltar voltar eu vou voltar e eu vou ver se daí vou ver se realmente deu certo tá bom então vamos lá então é isso que você tem que fazer ó você vai ter que né você vai ter que excluir aqui os seus e-mails né exclui seus e-mails todos todos esses e-mails que voltar para você tá aí você vai lá na lixeira tá você vai lá na lixeira porque se você não apagar da lixeira vai continuar ocupando espaço então você vai lá na lixeira também aí você vai selecionar tudo e vai excluir definitivamente tá então você vai fazer com todos é como vai demorar muito tem muitos e-mails ali né então eu vou fazer o teste e se não der certo eu amanhã vou fazer eu acho que de repente eu acho eu não tenho certeza não eu acho que é 24 horas depois de 24 horas que eu volto ao normal vamos fazer esse teste aqui se não eu gravo amanhã amanhã eu vou gravar tá e vou ver realmente se deu tudo certo tá então vamos mandar de novo aqui os e-mails aqui vamos ver se ele vão ele vai enviar 500 e-mails vamos lá vou fazer esse teste aqui então eu vou eu vou dar uma acelerada nesse vídeo aqui né e pra pra não ficar muito longo né então vou dar uma acelerada tá tá enviando ó ok ok né vamos ver se ele vai conseguir enviar os 500 e-mails vamos fazer esse teste ó não consegui ó não consegui ainda tá dando erro eu não sei se é 24 horas né amanhã então eu vou vou gravar esse vídeo aqui e mostrar se realmente tá dando certo nessa conta aí ó vou mostrar essa conta aí mesmo eu vou excluir todos os e-mails vou excluir meus e-mails da caixa de entrada e vou enviar e vou excluir também da lixeira também todos todos os e-mails de amanhã eu volto com esse vídeo tá tô gravando esse vídeo na segunda-feira amanhã terça-feira o se for 48 horas não sei quanto tempo que é eu vou mostrar pra você quanto tempo tá então te espero lá no próximo vídeo que eu vou fazer tá porque eu vou escolher todos os e-mails vou limpar ali minha caixa de entrada e vamos ver quantos dias né eu vou mostrar pra você quantos dias né que precisa pra deixar tudo certinho ok então espero lá no segundo vídeo tá esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo né ontem como você viu no vídeo eu esvaziei toda a lixeira tá envaziei a lixeira fui lá no meu google drive tirei algumas coisas ali do meu google drive né e agora eu vou tentar eu vou tentar ver se é é solucionar o problema vamos ver lá vou mandar aqui esses e-mails vamos ver se eu consigo mandar mais de 80 é mais de 80 e-mails vamos mandar os 500 e-mails vamos ver se não se não eu vou mostrar pra você é uma outra forma aqui pra você resolver esse problema aí tá vamos ver agora se passa dos 80 84 e-mails vamos ver lá começa dá problema lá se dá problema ó 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 eu não tá enviando mais ó ó ó ó ó ó ó ó bota Ok agora eu vou tentar uma outra forma assim mesmo assim que você é vaziou a lixeira né só encher seu google drive né e mesmo assim continua não enviando muito e-mail chegando 80 80 e poucos e-mails e começa a dar problema então você vai fazer o seguinte tá você vai lá na sua conta vai no Google né lá no Google vai na sua conta aqui ó nesse íconezinho aqui ó clica aqui gerenciar conta a sua conta do Google tá e ainda ainda tá cheio mas só que tem um espaço ó eu tirei muita coisa daqui ainda tem um espaço né era para ficar normal mas aí você vai vir aqui em segurança tá e aqui você vai ver que aqui tá escrito senhas e app se você é a primeira vez que você tá vendo isso aqui você ainda não criou senha vai tá um vai tá escrito outra coisa aqui vai ter escrito que é aplicativos né aplicativos né aqui ó tem verificação em duas etapas e aqui embaixo assim isso aqui ó você vai ficar aqui embaixo tá você é a primeira vez né no caso aqui eu já tenho sem aqui então ficou dessa forma aqui para mim eu vou ter que criar uma nova senha vou criar uma nova senha aqui tá e se você não sabe como fazer isso aí eu vou ter um vídeo eu fiz um vídeo anterior aqui no meu canal mesmo esse vídeo aqui ó esse vídeo aqui é só você procurar ó esse vídeo aqui tá aula erro gravíssimo para você lembrar se resolvido tá esse vídeo aqui ó ó esse vídeo aqui ó eu tô com a mão assim ó tá esse aqui ó procura aqui no meu canal se inscreve no no meu canal tá e procura esse vídeo aqui tá esse aqui tem né aquela tela ali tá aí você vai que vai vai aprender melhor né você vai ter informação melhor tá você vai ter que criar uma nova senha tá aí você vai ver aqui ó esse aqui ó aplicativos você tá aplicativos aqui selecionar aplicativo e que é e-mail e selecionar dispositivo que é o seu dispositivo que é o Windows né se você tá com Windows é o Windows né todo o Windows você tá com com o outro né o Mac né aí você vai ter colocar o Mac aqui então como eu tô com Windows tá do computador Windows e gera uma senha aqui ó só gerar senha tá aí eu vou pegar aquela senha então eu vou gerar assim aqui eu vou editar esse vídeo aqui vou pegar aquela senha que vai ser é que vai ser gerada você vai dar para mim ali tá vou cortar o vídeo para pessoal não ver minha senha né e eu vou gerar aqui e depois eu volto com vocês ok agora eu vou voltar aqui no meu centro de baixo eu vou colocar aquela senha que foi gerada tá e vou eu vou colocar aqui tá uma senha que foi gerada eu gerei a senha tá e agora eu vou testar aqui para ver se tá tudo certo vamos ver se tá tudo certo aqui ok beleza tudo certo vamos ver agora se ela vai enviar o os 500 e-mails vamos ver ó ó mesmo assim ele continua dando dando erro ó que não deu erro servidor resposte então vou abortar aqui eu vou botar aqui ó ok e aí eu vou vir aqui e pausa entre mensagem tá um 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 só né um segundo eu vou colocar três segundos vamos ver se vai funcionar agora três segundos vamos lá e aí eu pego aqui deixa eu enviar aqui vamos ver se vai passar dos oitenta agora vamos ver eu tenho pausa e três segundos tá pausa que três segundos eu coloquei pausa de três segundos vou ver e vai demorar muito mais né agora vai demorar mais mas vamos ver se ele vai conseguir entregar as mensagens vamos ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.